A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento de pedido de uniformização de interpretação de lei que o reajuste da indenização por trabalho de campo deve seguir datas e percentuais das diárias de servidores. O caso analisado teve origem em ação ajuizada por servidora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O pedido de uniformização de interpretação de lei questionou decisão da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais que definiu, com a edição da súmula 58 da TNU, não ser devido o reajuste por força da alteração trazida pelo Decreto 5.554 de 2005. A autora do pedido de uniformização sustentou que o entendimento da Turma Nacional de Uniformização, além de ter sido proferido em descompasso com a jurisprudência do STJ, não tratou do que foi postulado na ação, visto que o discutido na súmula 58 teve relação com as diárias por deslocamento, enquanto os autos em análise trataram da paridade com o reajuste nominal aplicado às diárias dos servidores federais por dia de afastamento da sede do serviço, após a edição do Decreto 6.907 de 2009. O relator, ministro Herman Benjamin, destacou que, de fato, não se pode aplicar a súmula 58 da TNU nesse contexto. Além disso, o relator lembrou que as duas turmas da primeira sessão têm posicionamento uniforme no sentido de que a indenização do artigo 16 da Lei nº 8.216 de 1991 deve ser reajustada na mesma data e nos mesmos percentuais de reajustes aplicados às diárias. A primeira sessão, de forma unânime, julgou procedente o pedido de uniformização. Música Legenda Adriana Zanotto